Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei... Exatamente, agora estou aqui para jogar este jogo bonito... Ingrisurcs, Ingrisurcs... Podem meter aqui uns certos itens, oito bonitos... E... E, pois é... Pois é... E... M... M... Eu vou comprar um tubarão... Espera aí... Espera aí... Eu não acredito que eu fiz isto... Mas... Espera aí... Espera aí... Espera... Ah, não sei... É... O cronómetro... Eu preciso do cronómetro... Porque... Eu não sei... Ah... 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 Estou a jogar... Mata as aves de taruga... Eu não sei como sprintar no PC... Mas eu só sei que estou a jogar isto no PC... E eu não sei como sprintar... Ai... Ai... Comi um carangas... Eita bom... Ai... Vou comer o peixinho... Com o peixinho... Com os peixos... Com os peixos... Com os peixos... Com os peixos... Não... 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 Ah... Ah... Cap-se logo... Não... Ah... É... Com os peixos... Complicando! Opa! Este touarão! Ah! Encontrei-te aqui! Está um pato de CT! Ah! Então é este sprint! Ah! Eu não sei! Exatamente! Exatamente! Olha aqui as missões! Pois! Este é o problema! Com uma 3 paraístas inocentes! Paraístas! Paraístas inocentes! Complicando! Opa! 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 Não! Não é comer nesse sentido! Come! Come! Goi tubarão! Meu Deus! Se não fosse tu tubarão! Ah, isto é que é um pra isto? A noite é a diferença de isto por um pra isto? Ah, já consegui! Anda, tu grãozinho, vamos matar a mulherzinha Acho que elas já disparam Ai, meu Deus, um barco Um barco! Tuno! Então... Caminho... 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 Tuno! Vamos lá! Tuno! 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 Pegue o... Mas eu não tenho a... Eu não sei como se printar A culpa são das cabras Mas isto é... Tuno! Tuno! Ah, a pessoa tinha um... Não, não, não... Por que é que isto vai para o bosco? Não está indo para o bosco, Tuno! Mentira! Tuno! Ah! Noted... Tuno... Tuno... Tuno! E morreu! Astroconjas, pera, eu tava louco, não sou! Que furo, 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 voraz, incrível, não é? Dê ao mundo o quanto você gosta do nosso vídeo agora. Agora não, não, eu queria me ter mais tempo. É, hum, 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 então eu vou acabar este vídeo mostrando este lindo jogo, jogo, esqueci o nome, eu comecei a jogar. No que se bem? Tchau, like, compartilha, favorito, tchau, não sei.